Torço, porque com o Rajofo estando bem, a HS tá bem, eu tô bem, com o Rajofo estando bem, todos nós estamos bem, e as minhas amigas também vão estar muito bem. Olha, e o Cícero Luiz, ele vai retirar aqui, o Cícero Luiz foi o nosso produtor hoje, né? Vamos, Cícero, vai aparecer aqui, finalmente, enfrentar as câmeras, porque ele passou o tempo inteiro nos bastidores. Vem cá, Cícero, estamos terminando, falta um minutinho só. Vem pra cá, Cícero, deixa ele. Aqui, Cícero, aqui, no meio de nós dois, tira aí um papel, este foi o nosso quadro de Juvanta e hoje os bastidores. Ele é um amigo particular, que eu tenho da comunicação, mas ele é um amigo particular. Ele é assim, viu, gente? Assim, ó. Assim, né? É o protetor, lado a lado, acompanhando... Não, Rosângela Maria, Rua Cruzeta, 97, ganhou esse lindo ventilador da HS. Rogério, muito obrigada, Cícero, pela companhia aqui conosco, né? Pela assessoria, muito obrigada, Rogério, foi maravilhoso o programa. Mauro, eu tenho que agradecer a você, mais uma vez, parabenizar o seu estilo. Vê que, na realidade, é interessante que nós passamos aqui uma hora e não aconteceu entrevista. Aconteceu uma conversa que são arrancadas todas as informações de uma entrevista. Você sabe que a habilidade é essa. Nós terminamos e a Mauro não me entrevistou. É igual eu falo, mais uma vez, com a propaganda. A melhor propaganda é aquela que você não entendeu que era uma propaganda. Então, a melhor entrevista é aquela que você não entendeu que era uma entrevista. Olha, gente... Era apenas uma conversa. Ele deixa sem graça. Não, mas é porque o talento... Não muda o foco. Você lembra do marketing que eu falei que é servir? Com certeza. Eu fico feliz quando eu estou servindo as pessoas. Aí, um beijo bem forte. Olha, muito obrigada. Beijo pra vocês. Amanhã, Coisas de Mulher, não percam. Em domingo, estarei de volta. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.